Busquei trazer o máximo de objetividade para o nosso desempenho. Orçamento do clube, investimento em planejamento, execução primorosa e excelência nos detalhes. Porém, desempenho e resultado não são exatamente a mesma coisa. O basquete linfaciza encerra a temporada 23-24 do NBB com o sentimento que a língua inglesa descreve melhor do que o português. Um bittersweet feeling. É mais ou menos um gosto amargo, um doce amargo. Foi uma temporada marcada pela nossa melhor participação na história. Números históricos e um vice-campeonato na Copa Super 8. Mas com um resultado final decepcionante nos playoffs, pensando no que poderíamos ter alcançado. Paciência. O esporte molda a resiliência. Nos faz ter uma mentalidade vitoriosa para olhar além do externo. Focando não só no que fizemos certo, mas no que podemos melhorar. A busca pelos nossos próprios defeitos, não nas condições externas, arbitragem, lesões, adversários, é isso que nos torna melhores. O verdadeiro crescimento está em entender os aprendizados, para que na próxima oportunidade possamos fazer ainda melhor. Quero agradecer de coração a essa torcida, a Paraíba e a cidade de Campina Grande. Que nos dão força para continuar com a resiliência e perseverança próprias do nordestino. Mostrando que podemos superar qualquer desafio. A vida é como esporte. Mas podemos talvez procurar culpados nos outros ou em fatores externos. Ou podemos olhar para nós mesmos. Aprender com nossos erros e seguir numa crescente rota de aprendizagem e aprimoramento. Errar não é demérito. O que fazemos com esse erro é o que nos moldará no futuro. Assim, além de agradecer de coração a essa torcida, a Paraíba e a cidade de Campina Grande pelo apoio incansável, reconhecemos que cada desafio nos torna mais fortes e nos prepara para alcançar nossos sonhos. Um abraço a todos que, por onde andamos, nos impulsionam a continuarmos sendo a força da Paraíba no NBB. Tem gente torcendo, tem gente secando, tem gente torcendo, tem gente secando! Ele errou! Se você secou, deu certo! Porque a Unifacisa vence o Franca! É de Campina Grande, é a Unifacisa.